Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turismo com Cacimiro. Meus amigos, estamos indo para a cidade de Socorro, onde iremos fazer alguns vídeos aqui para o canal Turismo com Cacimiro. E olha, aqui nessa estrada que liga a cidade de Mojimirim até a cidade de Lindóia, nós nos deparamos aqui com essa figueira. Olha que obra-prima da natureza, que coisa linda, hein? Que árvore gigantesca aqui às margens da estrada. E nós paramos aqui para descansar e fazer algumas imagens para vocês, fotografar essa árvore que com certeza é centenária. E aqui em frente tem a Fazenda São José. E essa árvore está bem, olha lá, a Fazenda São José. É uma fazenda antiga e essa figueira está bem no portão de entrada da cidade. Vamos fazer umas imagens para você curtir aqui no canal Turismo com Cacimiro. Aqui as margens da estrada que liga Mojimirim com a cidade de Lindóia. Pessoal, olha que árvore bonita. Olha a sombra. Você já imaginou isso aqui? Em um dia de muito sol quente, de muito calor, você parar aqui com a garrafa de água gelada. Que delícia! Está aí o portão da Fazenda São José. Essa fazenda deve ser a coisa mais linda, hein, gente? Fazenda antiga, pelo jeito. E aqui ao lado, estou vendo que tem um pessoal trabalhando aqui, né? Tem um pessoal aí com um trator, com certeza, uma caminhonete, com certeza está abastecendo, dando a manutenção para já cuidar dos afazeres, né? Olha aí, as margens da estrada. Que coisa linda, gente. Olha aí para cima. Hã? Que sombra, hein? E ali está a caminhonete e o trator. O pessoal está trabalhando ali. E nós não vamos perturbar, não, né? Daqui a pouquinho a gente faz algumas perguntas para eles. Mas agora, não. Pelo jeito, eles estão abastecendo. Tem um galão ali em cima da capota do trator, né? Hã? É, enquanto isso, nós continuaremos mostrando aqui. Estou encantado, viu, gente? Olha, estou admirado com essa árvore, você viu? Coisa linda, hein? Fazenda São José, interior do estado de São Paulo. As margens da estrada que vai de Mojimirim à Lindóia, viu, pessoal? Passando por aqui, você dá uma paradinha, viu? Dá uma paradinha aí para você ver. Olha que coisa linda, hein? Tem uma colônia ali do lado. Com certeza morou e mora bastante família ali, né? Pessoal que cuida, que trabalha aí na fazenda, né? Os meieiros. Então, vamos lá. Vamos curtindo essas imagens. Pelo jeito, ali do lado direito, perto daquela árvore ali, tem um terreirão de café antigo. Essa fazenda aqui já foi fazenda de café, com certeza ali, ó. Perto daquelas árvores tem um terreirão. Aquelas árvores ali tem um terreirão de café. Olha lá, de concreto, de cimento. Hã? Que legal, hein, gente? Olha que imagem bonita. Tem um casarão também lá, muito legal. Daqui a pouquinho nós vamos puxar aqui no Zoom para você ver. Tem uma igreja também. Muito legal, hein? Muito legal mesmo. O trator que estava aqui, agora pouquinho, já está lá em cima, ó. Lá perto daquele morro, lá naquele verde, lá no canavial, lá. Não sei se é canavial ou se é soja, mas o trator já está lá em cima, ó. Que maravilha, né, gente? Eu quero mandar um abraço a todos vocês aqui dessa região. Pessoal de Lindóia, pessoal de Águas de Lindóia, pessoal de Serra Negra. Alô, você de Mojimirim, Mojiguassu, pessoal que curte bastante o canal Turismo com Casimiro. Nós ficamos felizes de saber que vocês estão aí junto com a gente, curtindo o nosso trabalho. Cada vídeo que lançamos aqui recebemos muito comentário dessa região aqui. Pode ter certeza. Nós gostamos demais do carinho de vocês. Muito obrigado mesmo, pessoal de Amparo também. Pessoal de Pedreira. Alô, você de Arcadas. Nosso abraço. Obrigado mesmo pelo carinho. Pessoal de Socorro, aonde estaremos daqui a pouquinho fazendo vídeo aqui para o canal Turismo com Casimiro. Nosso abraço para vocês. Meus amigos, nós temos vídeo terça-feira. E sexta-feira, às sete horas da manhã, viu? Temos vídeos novos aqui no canal. Sábado e segunda-feira, às dezenove horas, tem vídeo curto. Tem o short. Está aí, ó. Estrada que liga Mojimirim à Lindóia. Aqui nessa fazenda São José. É uma fazenda tão bonita, gente. Olha aí, ó. Está vendo? Que beleza, hein? Você gosta de fazenda? Então, curte essas imagens. Pois é, queremos agradecer o seu carinho. A sua audiência, você que curte o canal Turismo com Casimiro, você que viaja com a gente pelas estradas. Muito obrigado mesmo, tá bom? Que Deus te pague. Continue se inscrevendo. Continue deixando aqui o seu like. Continue aí compartilhando nossos vídeos com seus amigos, que é muito importante para todos nós. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Nós vamos com Deus também. E, olha, nos veremos por aí, em outra cidade, em outra estrada, por esse Brasil afora. Acompanhe as últimas imagens do vídeo de hoje, aqui da Fazenda São José, as margens da estrada que liga Mojimirim até a cidade de Lindóia. Ei, gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Nós vamos com Deus também. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.